É do Lá Machado que vamos comprar, uma casa nova para a gente habitar. A sua comissão é de 3%, há mais de 20 anos que está entre nós. Porquê tanta zanga, tanto desaforro que o nosso embaixador Catarino, representante da República nos Açores? Meus amigos, eu leio os jornais todos os dias, eu vejo a televisão e vejo as notícias e fico horrorizado com as posições tomadas pelos açorianos contra o Sr. Ministro da República. Fico horrorizado porque é uma coisa, é absurdo. A gente tem que mostrar, ver se os partidos a justificarem os atos, mas não só justificar aquele ato, eles só justificarem a si próprios. Os partidos com as suas justificações têm andado a justificar a sua sobrevivência. Agora aí pergunto, então vamos andar todos nós aí a discutir a história das 40 horas. Ora, nós sabemos que cerca de 30%, e os números não são rigorosos, do nosso orçamento é dinheiro que a República põe cá. Ou seja, nós temos um paizinho lá fora que manda para cá uns milhões todos os anos para a gente se governar. Ora bem, o meu paizinho que me manda aos milhões sabe o que é que a gente aqui faz. Porque, repare, nós somos autónomos, mas não somos independentes. Ninguém é independente sem dinheiro. Nós somos uns tesos, não temos dinheiro nenhum. Falar em independência é muito bonito. Eu, como a sociedade, também gostava de falar na independência. Mas isto é uma ilusão. Vocês não temos hoje países que foram antigas colónias portuguesas, que optaram para a independência e portaram na desgraça. Querem São Tomé, querem Cabo Verde, querem mais alguma, as Guinésias e coisas do género. Vamos ter juízo e vamos ver. Porque a independência, para tudo, até nas nossas famílias, a independência é económica. Eu, quando consegui sobreviver fazendo aquilo que quero e orientando a minha vida com o meu dinheiro ou com algum investimento reprodutivo, eu estou independente. Agora, aqui somos independentes, eu vou discutir pelo menos as 40 horas e digo lá na República as que trabalham 40 horas. Agora nós aqui na região, porque isso é diferente, mas vai só ficar para as 35. E quem é que manda o dinheiro para cá? O que é que o paizinho da República há de dizer em relação a nós? Ah, as 45 horas que trabalham para eles não se lhe manda dinheiro. Então, não acha que estamos a dar um péssimo exemplo à República Portuguesa quando nós queremos criar aqui condições especiais de privilégio, de privilégio, face aos mesmos trabalhadores na República? Deixem-se disso, não é? Deixem-se disso. Quando a República, por maioria, decidir que o horário é 40 horas, nós não podemos negar. Temos que fazer um acompanhamento. Nós somos o mesmo país, somos a mesma pátria, somos as mesmas gentes, para além do mais. E somos deles dependentes. Vivemos com o dinheiro deles. Preciso não esquecer esses pormenores. A outra guerra que tem surgido há últimos dias, também que é vergonhosa, com o Sr. Embaixador Catarina, o Sr. Representante da República nos Açores, eu acho que o Sr. está exatamente no seu direito de levantar aqueles problemas, daquelas normas constitucionais contra esta subvenção especial dos funcionários públicos. O Sr. entenda que o funcionário público da região é diferente do funcionário público da República. Não é a mesma coisa. Porquê que o nosso há a ganhar mais? Ah, porque vive nas ilhas. Com certeza, cada qual vive onde quer e onde pode. Também quem vive lá nas constrinhas do Minho ou do Alentejo, também não vive como quem vive em Lisboa. Isto na vida é tudo assim. Portanto, a gente está cá, se é assim, e pergunto, porque é que o trabalhador aqui há de ter uma subvenção diferente do mesmo trabalhador, com a mesma categoria, na República. Justifica-se alguma coisa. Então, se eles estão a fazer isso, o que é que o trabalhador da República há de dizer e o que é que os governadores da República há de dizer? Ah, eles estão a esbanjar o dinheiro desta maneira porque o têm. Se têm, não precisa que a gente lhes mande. Então, fecham-nos a torneira e a gente está a passar fome. Porque a gente não ganha para sobreviver. Não tenham ilusões. Nós, a nossa economia é de tal maneira fraca que se nós não recebemos nada de fome, não ganhamos de fome. Não tenham ilusões. Vão para Cabo Verde, vão para São Tomé, vão ver como é que é. Temos exemplos de países que eram nossos, eram nossas colónias, eram nossos, faziam parte da nossa peça. E se faziam parte dessa peça, temos que respeitar estas situações. O Sr. Ministro, o Sr. Presidente da República, fez muitíssimo bem. Eu estou de acordo com ele. Se ele entendeu em consciência que a norma deveria ser submetida ao Tribunal Constitucional, fez-lhe muitíssimo bem. Quer dizer uma coisa. Quem comete a inconstitucionalidade não é o Tribunal Constitucional. Não é o Sr. Ministro da República. Quem comete a inconstitucionalidade é quem faz aqueles atos ou quem cria aquelas leis contra a Constituição. Que os senhores pensam que eles não sabem quando estão a fazer aquelas leis ou a aprovar aquelas normas que aquela norma viola a Constituição, estão nestas naquela artigo. Eles sabem, mas querem ver se passa. Querem ver se passa. É a lei do espetalhão. Está armado em esperta. Isso pode ser que passe. Sabe o que Deus quiser. Vamos embora. Não pode ser. Temos que racionalizar. Temos que pensar com profundidade. Temos que analisar as coisas antes que os outros analisem. E prefiro ser eu a fazer uma autocrítica do que esperar que os outros me venham criticar. Portanto, temos que ser nós a criticar e ver esses privilégios que nós estamos a dar aos nossos trabalhadores, em detrimento dos trabalhadores do continente, daqueles que trabalham, pagam impostos e mandam para cá uma parte do dinheiro, é uma verdadeira barbaridade. Portanto, o Sr. representante de Reiburgo pode vir a ter razão ou não no Tribunal Constitucional, mas eu acho que o comportamento dele está corretíssimo. Eu acompanho o Sr. Embaixador Catarino e estou com ele. Apesar de ser em 99% dos historianos que estão a emitir uma opinião partidária, uma opinião pseudo-autonomista, ouvir as declarações desses senhores que estão nos partidos até mete raiva. Porque a senhora do que estão é a comprar votos. A senhora do que estão é a dar essas regalias com o dinheiro dos outros para votarem em nós. Não, Sr., acabem-se disso. Isto não é democracia. A democracia não se faz com o pronto-vote. A democracia faz-se conquistão de votos e conquista-se votos com uma boa gestão, que é isso que nós precisamos fazer. É do Amachado que vamos comprar Uma casa nova para a gente habitar A sua comissão é de 3% Há mais de 20 anos que está entre nós A sua comissão é de 3%